Boa tarde pessoal do meu canal Estou filmando aqui esse pé de dracena vermelho Olha que folhas lindas Estou aproximando aqui Essas aqui são as folhas mais novas Olha isso Olha essas aqui Olha por baixo como é que é Está vendo? Olha aqui como é que fica A dracena vermelha Olha essas sementinhas aqui Aqui certamente já deu as flores Só que eu não tive tempo de filmar Olha tem essas sementinhas Aqui essa daqui Olha isso Aqui é uma prudência Dá um loop mais para fora Fazer um 360 aqui para vocês verem Olha isso Está vendo? Olha ali Olha aqui como é que está bem bonita Olha isso Olha por baixo Parece meio transparente Uma flor linda Olha aqui Olha aqui Folhas novas Olha aqui É coisa maravilhosa de Deus mesmo Perfeita A perfeição Olha aqui E assim nós vamos terminando esse vídeo E assim nós vamos terminando esse vídeo Certamente aqui Certamente aqui já vai nascer outra folha Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhem, divulguem, leiam a descrição que lá tem as informações Espero que tenham gostado Espero que tenham gostado e uma boa tarde a todos Espero que tenham gostado E continuem No meu canal EFM O canal EFM E terminando esse vídeo Tchau